Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Certa vez, quando a era de Kaliúga estava se aproximando, os sábios dos sábios ficaram preocupados com o tempo que estava chegando. Então eles pensaram, que solução deveriam dar para as pessoas que iriam enfrentar aquela próxima era. Então eles se aproximaram de Veda Viasa, a encarnação que escreveu todos os Vedas. Mas quando os sábios chegaram a sua casa, ele estava tomando seu banho no rio Ganges e gritando, Kaliúga! 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 Os sábios, então maravilhados com o que estavam ouvindo e assustados também, por ele estar gritando Kaliúga, ficaram muito confusos. Quando Viasa Deva saiu da água, ele deu boas-vindas a todos os sábios e eles deram devido respeito a ele também. Viasa perguntou como poderia servi-los. Os sábios falaram que foram ali pedir uma solução para a era de Kaliúga que estava se aproximando. Mas ouviram Viasa glorificar Kaliúga três vezes e perguntaram qual é o significado disso. Viasa Deva sorriu e respondeu. Meus queridos sábios, embora esteja se aproximando a era de Kaliúga, a era de hipocrisia e desavenças, ainda existem coisas valiosas que são muito fáceis de praticar e ao mesmo tempo proporcionam o benefício supremo. Em primeiro lugar, Jaya Kaliúga é destinado às mulheres. Gloriosas são aquelas mulheres em Kaliúga que se dedicam à espiritualidade. Elas só precisam amar e servir a Deus e terão proteção completa. Elas alcançam a perfeição juntamente com seu marido, sendo ele de bom caráter, os quais possam ver a divindade em qualquer lugar. A segunda vez que eu disse de Jaya Kaliúga é para os servos dedicados. Os servos só precisam servir seu mestre, o mestre supremo, pois irá alcançar a meta da vida. Os mestres mundanos, às vezes podem trapacear para manter seus negócios e envolver na política e em outras coisas tão erradas. Mas o servo de tal mestre, que fizer tudo como uma oferenda a Deus, tentando ser honesto, sem dúvida nenhuma, eles alcançará todo benefício e proteção. E a terceira vez que eu glorifiquei Kaliúga, que era dedicado ao santo nome. Nessa época, quase todos os esforços são inúteis. Tudo está cheio de erro e problemas, mas apenas levando em conta o cantar do santo nome de Deus muito a sério, podemos superar rapidamente o oceano da existência material e alcançar a morada do Senhor Supremo. Então os sábios ficaram muito satisfeitos com a resposta de Vyasadeva. E assim instruídos pelo grande sábio, começaram a cantar o santo nome como exercício de seus dias e prosseguiram as suas próprias moradas.